Já amanheceu Eu vi tudo melhor amanhecer Que cor infinita, que tom tão azul Cruzeiro do sul Café da manhã e o boi lá atrás Parece que sabe saber mais Parece sentir o que há por trás Do cheiro de terra da manhã Mas amanheceu O galo anuncia a música Tem roupa estendida no varal Tem doce, tem sal Tem calor gostoso de sentir Se chegar mais perto eu vou mostrar Tem corpo, tem boca pra beijar Tenho a natureza a me invadir E o canto vem do canavial Vem do vento no bambuzal Dos leitos fluviais Contra as pedras, contra os corais Eu sonho teu cheiro de maçã Tua pele cor de romã Se acordo e não vejo cedo o teu beijo O tempo vai fechar Mas amanheceu Tenho todas as cores, posso inventar Passar em os cantores e o teu olhar Cá no fundo Mas amanheceu Tenho todas as cores, posso inventar Passar em os cantores e o teu olhar Cá no fundo E o canto vem do canavial Vem do vento no bambuzal Dos leitos fluviais Contra as pedras, contra os corais E eu sonho teu cheiro de maçã Tua pele cor de romã Se acordo e não vejo cedo o teu beijo O tempo vai fechar Mas amanheceu Tenho todas as cores, posso inventar Passar em os cantores e o teu olhar Cá no fundo Mas amanheceu Tenho todas as cores, posso inventar Passar em os cantores e o teu olhar Cá no fundo Passar em as cores, posso inventar Passar em os cantores e o teu olhar